Fala galera, 1550 dólares no CSGO Magic, vamos tentar chegar no 2000 hoje, 2000, será que a gente consegue chegar no 2000, tá meio igual aqui, tá dando vermelho, tá dando azul, agora deu 2 azul, a última foi 7.36, essa aqui tá passando 7 já, vamos ver se a gente consegue chegar no 2000, a próxima tá com muita cara que vai cair baixo, então vamos safe, 11.95X, vamos colocar essa flip de 80 dólares e vamos sair no 1.2 galera, vamos lá, ó, tava perigoso, tava perigoso, vamos fazer o seguinte, vamos colocar essas 3, 200 dólares e vamos sair no 1.2 galera, 1.2, deu muito azul, tá com muita chance de crachar no baixo, vamos lá, voltamos para 1.500 dólares, na próxima vamos jogar aqui safe, saindo 1.10, 1.10, a gente joga esses itens aqui, que estão, tá dando 136 dólares, 1.10, chegamos de 136 para 150, 1524 dólares, ó, crachou no 1.68, vamos colocar esses dois itens que são no valor de 150, e vamos sair no 1.20 essa, bora, safe, safe que tá perigoso, 1.20, beleza, 1.555 dólares, crachou no 2.02, galera, agora é a hora da gente tentar um 2X, hein, vamos lá, vamos tentar o 2X, crachou no 1.06, 1.68, agora 2.02, vamos até o 2X e a gente sai, 2X, beleza, crachou no 2.31, agora é a hora da ir safe, vamos colocar esses dois itens e vamos sair no 1.05, 1.05, ó lá, beleza, ó, deu azul de novo, vamos sair no 1.10 de novo, tá perigoso, 1.10, beleza, 1.756, estamos metade do caminho andado, hein, agora deu azul novamente, agora é difícil de saber, viu, muito difícil, muito difícil, a gente pode arriscar e jogar, por exemplo, esses itens caros aqui e sair no 1.10, não, que é isso, 10, 11.2X, deu, vamos jogar aqui esses três itens no 1.10, então, bora, a gente sai no 1.10, mais, crashou no 1.08, meu Deus, agora é a hora do tudo ou nada, galera, agora é a hora do tudo ou nada, vamos para o abraço aqui, vamos até o 2X, galera, 2X, precisamos chegar no 2X para a gente atingir 2.000 dólares, dólares, foi, 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 galera, saímos no 2X, conseguimos a nossa medusa Factory New, por hoje é só, então, bora lá para o vídeo, galera. Bora lá para o L, voante aqui, velho, nossa, velho, eu tô aqui no palácio perdido, né, derrotei, ali, 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 abre, merda, né, mano, foi só uma ladinha aqui, tranquilo, tranquilo, com você eu passo as táticas, velho, hoje não, hoje não, na direita, na direita, nossa, o cara foi indivíduo, mano, bagulho, que isso, moveram o negócio aqui, quem tomou banho, velho, quem que tomou banho, eu fiquei até em choque aqui, velho, alguém foi arrastado e tomou banho, velho, mas assim a gente tem um cara, mas não vou falar, velho, esse freg é meu, velho, ai, liga, não era esse, tá na rampa do meio, tá no meio, é, no meio, no meio, você vendeu sua luva, Nak? sai, 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 janela, janela 1, nossa, sanduiche de smoke no L, tamo entrando liga, spa é stack B, eita, nois, mano, palácio 1, palácio 1, nossa, cabecinha, o cara roxou palácio, o cara vazou L, vazou L, ai, explicado, ah, eu vou fazer um smoke de janela, velho, o bloco que foi vindo lá deve ser pegar da Alp lá, mano, era da Ice, VP1, mano, era da janela, vai aparecer liga, é, mas eu tô vendo, precisar de smoke caverna, não voltei, tá sozinho, já dá, pôde essa smoke aí, bora, bora comer caverna, bora, quer smoke base CT? ah, nem precisa, nem precisa, ó, fez barulho na default aqui, eu fogo, velho, eu vou dar cover cabecinha, eu tô morto, eu tô morto, entrei, entrei, sanduiche, sanduiche, cz, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, pode ter com medo pro rato aí, cuidado, sai do 9 smoke, fogo pra HL, flash, flash, tem um HL, na boca, pra esquerda, pra esquerda, tem um grupo fogo, fogo morto, meia like L, tô gravado, tô gravado, tem um pro cabiano, ele não vai pro a cara, ele tá miada, pra esquerda, plantei pro L, sai igual um fantasma, cara, esse pai era outro, hein, é o miado lá, é o miado agora, base CT, base CT, na base, na base, esse gás quebra uma economia, o MS é bom, vai guto, mano, reset, 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 é bom, nossa mano, o cara tomou um HS de 1p, de longe, se fodeu, vamo entrar pra aqui mesmo, deixa ele meter aí, pra frente, peguei, alp janela, e um fogo, nossa, nossa mano, tá na base, só mano, vou smockar a área a2, cara pra ai, não tem nem smoke passagem, é osso, eu vou lá fazer, eu vou fazer ovo, cara já foi, já foi, nossa elota não pa la, peguei a cabecinha, boa, vai vai vai, a área aé, 3 de caberna, 3 de caberna, 3 de caberna, sai eu, sai eu, sai eu, peguei, peguei, ai morto matou vai nossa senhora sai 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 da minha aqui mais um mais um L ai calma ai calma ai ai você ta perdendo o respeito mais um mais um eu não acredito eu não acredito o cara ficou me atirando de USP nossa o cara sobe um amigo aqui curioso ainda botou uma cara ali velho o cara se matou velho base ct de alp bols bols um cabecinha ta e e olha ct não na cara nem foi bem drop uma K e cê gala drop drop tem uma IG ah deixa eu ver as contas aqui hahaha ai que ridiculo eu vou puxar palacio W W eu vou palacio W eu vou H2 caverna ai moquei passado flashback peguei uma peguei o bols jungle 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 agora de alp se você ganhar munic vai ser esse fui da uma de nico mano tava sentindo tava sentindo a balinha encaixada tava se mexendo ai me pegou o cara me pegou bora B bora B mesmo mano esse é o round da B galera será velho faz tempo que nós vamos uma B tem 2 alps tem 2 alps pra A liga o cara é muito ruim mano o cara é muito ruim mano tem outro L no Edward dando tiro 2B ainda que isso olha isso a balinha a pegar tomou 77 mano que que é hein filho fechada A mano tá velado apaga apaga então tá velado passei velho bora 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 galera calma ai alp mercado e um L espera que eu pego esse L peguei o lado tem mais bom faz na porta você fez porta bora 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 calma calma acho que ele começa a ir pra esquerda ai fiz a smoke janela ai pra você fazer o Lurk passou um jungle morreu 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 mais um morreu morreu janela morreu salvando o Nack mano cegaço Nack eu ia matar esse cara é o Lurk tem nada B já vamos rato GG sim nós já vamos rato aqui mano nossa os caras já ruxaram meio rato velho já plantaram já tem a tem a c4 c4 mais um mais um peguei c4 peguei caverna nego não entendeu nada nossa mano olha o cara de Eagle aqui tentou dar uma de GW mano mas ai mas ai o que mano o que você ia falar essa nossa daqui 50 anos o cara é o Pelé tem aquela coachzinha VT1 não sei que você ta aqui velho ah eu dei um tiro de Eagle nele GW tem rato tem rato popou aonde mano ah o Exit matou na smoke mano mais um mais um rato vai pro la la ai eu tava subindo esse cara o cara tava descendo velho o ultimo ta rato ah mano Exit o cachorro o cachorro que isso ah velho o ultimo tava rato o ultimo tava rato ai ficou fácil né GW ai ficou fácil né GW ah velho pode travar ali igual por isso que nós vamos outra aqui mano essa ai não contou ai o pai gosta muito mano era só um dono fake o Onak te bangando o Onak te bangando o Onak te bangando Exit sai daqui velho mano se pabe em mano nossa os cara me explodiu aqui com certeza ixi caverna o cara sai 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 foi meu eu peguei ah nao quebra o meio quebra o meio isso então vai rato eu vou lá no cê não tem bolotov mano eu não vou então com você obrigado se você morreu vai pra braço vai pra braço tem uma caverna ai fechei 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 ah olha o banho que o Onak fez aqui velho se dominou A dominou A já velho vai pra braço vai pra braço vai pra braço morreu do fogo todo da liga velho no meio da praça no meio da praça vai barulho ai vai barulho ai que eu to corto tetris um fogo 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 miadaço fogo bangou nossa o fogo mano nossa o fogo mano papai já puxou aqui o famoso o jägor conhece o jägor? o cara até janela aqui isso deixa eles virem acharem que estão safe mano avancei meio galera aonde? 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 peguei meio rato 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 peguei outro rato vou pegar isso não mano cê viu como eu matei o cara G? cê viu como eu matei o cara? varado vc nossa vc 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 O cara é meio tenso essa posição aqui, né velho? Drenalina, né? É, então... Errou a fita morto, velho. Errou a fita morto, velho. Vou sair fora, vou sair fora. Olha, o GW tá sempre no rush. Ah, tem um... Forrest! Ah, eu cheguei tomando bala. Beleza! Uhuu! Jãozinho. Jãozinho, por favor. Vai, bobo. Entrou, entrando. Não, o cara tá da cara, velho. Sai fora, sai fora. Fica no rush aqui. Ah, não. Olha o cara tá fazendo, velho. Mano, agora que cê largou a alfa lá. Ah, já pegaram, velho. Ó o cara meio aí. Nossa, o cara alugado aqui. Nossa, mano. Olha o cara... O GW tá sonhando no meio aí. Pô, velho. Gostei a skin de SCAR, velho. Não é possível, mano. SCAR, mano. Cicatriz. Eita. Bangou B. Nossa, que que esse cara tá fazendo, velho. Nem ele sabe. Nem ele sabe. Ele tá marotando no marote dele, tá ligado? Nem ele sabe o que ele tá fazendo, mano. É. Chegou aqui. Ô, pera, ô, pera, ô, pera, ô, pera. Não! Morreu. Que que é isso? O cara é isso? O cara tá vindo. Não é possível. Não é possível. Mano, olha o pulinho que ele viu, velho. Ele tá vindo. Ele tá vindo.